A terceira e última temporada de Ragnarok chegou na Netflix e tivemos um encerramento adequado pra essa história. Encerramento esse que vai dividir opiniões. Algumas pessoas vão gostar dessa terceira temporada e vão curtir o final, assim como eu. Outras pessoas não vão gostar tanto, vão achar muitos defeitos e falar que foi um final horrível. Mas, talvez essas pessoas não tenham entendido o propósito da série, porque ela tem um propósito. Vou falar sobre esse propósito no vídeo. O vídeo vai ser inteiramente com spoilers. Até porque eu tenho pontos bem específicos sobre alguns enredos pra comentar com vocês. Então o vídeo vai ser inteiramente com spoilers, vou falar do final, vou falar sobre a mensagem da série. E talvez algumas pessoas não tenham entendido. Então tem bastante coisa pra gente conversar hoje sobre essa terceira temporada. E eu sinto em dizer que eu gravei esse vídeo uma vez já e deu pau no áudio. O microfone não tava funcionando. E assim, tô tendo que gravar tudo de novo. Tô bem chateado com isso, porque o primeiro vídeo ficou tão legal. Vocês vão ter gostado tanto. Esse vídeo novo também vai ficar muito bom, eu espero. Talvez algumas coisas que eu falei no vídeo anterior se percam nesse vídeo, né? Mas, espero lembrar de tudo e falar de tudo pra vocês. Antes de começar, já deixa o like que é muito importante pra ajudar o conteúdo. Principalmente porque eu tô tendo que gravar duas vezes o mesmo conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal no botão vermelho, que também é bom pra você receber próximos vídeos de séries de filmes. Falo muito sobre isso aqui. E claro, vai lá nos comentários me contar o que você achou dessa terceira temporada. Gostou do final? Não gostou do final? Já tinha entendido a mensagem que eu vou falar durante o vídeo? Comenta tudo lá que eu quero muito saber. Vamos começar então falando do final da segunda temporada, onde a gente viu a família de gigantes dispostas a acabar com o Magni. E o Laurit se tornou mãe no final da segunda temporada também. E nessa terceira, ele enfrenta os problemas da maternidade, cuidando da sua cobrinha, que na verdade virou uma cobruna. E a serpente tava ali nadando pelo lago, né? Por aquele rio ali da cidade. E ele ficava ali constantemente alimentando pra ela crescer e, quem sabe, no final das contas, matar o Magni. Até porque o Laurit estava trabalhando com a família de gigantes, porque ele é descendente dessa família, ele tem conexão. Então ele ficou no meio termo de entre ajudar o irmão, gostar do irmão e também ajudar os gigantes. Então ele tava bem dividido durante essa terceira temporada. E também durante as temporadas anteriores, né? Porque esse cara aí é dividido em qualquer momento. Mas eu curti bastante todo o arco do Laurit desenvolvendo ele se tornar uma mamãe. E ele se torna uma mamãe não só literalmente, como também ele incorporou até o visual. Ele parecia uma velha dos gatos de 53 anos que mora numa cidade pequena e que usa roupa brega. Porque os looks dele no começo da temporada eram um pior que o outro. E aquele cabelo também, o corte, né? A forma com que ele penteava, enfim. Tava muito feio o visual dele no começo da temporada. Mas aí, à medida que a temporada foi avançando, ele foi melhorando. Já o Magni, nessa temporada, começou a mudar quem ele era, principalmente por conta do martelo. Nas temporadas anteriores, eu sentia que ele era um pouquinho abobalhado. E ele foi ganhando mais postura, mais forma, à medida que as temporadas foram avançando. E nessa, ele tava com aquela barba, dando um visual diferente pra ele. Gostei do visual do personagem, gostei que ele deu uma evoluída. Mas, ao mesmo tempo, a mudança dele de cara bonzinho pra cara mal nessa terceira temporada. Não cara mal, propriamente dizendo. Mas um bad boy. Foi uma coisa que, assim, não combinou muito com ele. A única coisa que combinou bastante com ele foi o relacionamento que ele teve rapidamente com a Sasha. Que foi, uau! Uma coisa incrível, fantástica. Os dois têm uma química muito boa. Que eu já esperava, desde a primeira temporada, que essa química fosse colocada à prova na tela. E, finalmente, colocaram nessa temporada. Mas, não desenvolveram direito. Fizeram ali acontecer essa química só nos episódios iniciais. Depois, simplesmente deixaram de lado. E eu amei que a Sasha foi aquela personagem que passou a perna na família. A família inteira queria roubar o martelo ali. Pra eles se tornarem os bam-bam-bams. Colocaram a Sasha pra ser o peão. Pra manipular o Magni e roubar o martelo dele. Só que ela deu a passada de perna. Ficou do lado dele. Colocou ele dentro da casa dela. Pra ele ser o guarda-costas. Ela ali. Uma coisa bem Whitney Houston com o Kevin Costner. E foi engraçada a forma com que a série abordou o relacionamento dos dois. Porque eles têm química. Mas, a Sasha passar a perna na família. E levar ele pra dentro da casa. Pra ele ficar ali vivendo com eles. E, ao mesmo tempo, pegando ela. Foi maravilhoso. Por isso que eu gosto da Sasha. Porque ela gosta de fogo no parquinho. Eu gosto de fogo no parquinho. E a gente se dá bem. Eu e ela. Pra mim, é a minha personagem favorita dessa série. E ela é linda, né? Eu também preciso destacar isso. Que atriz bonita. E, ainda falando dos gigantes. A Rian começou a manipular as notas do Magni na escola. Pra que ele ficasse mais tempo com a Sasha. Pra ela roubar o martelo. Coisa que não aconteceu. E, também, pro Fijor. Consegui passar mais tempo, também. Pra, quem sabe, entregar o Magni pra cobrinha engolir ele. Mas, acabou que a cobrinha não engoliu ele. E, depois, engoliu o martelo. Durante aquela corrida que os dois fizeram no lago. Corrida essa que, também, não levou muito a lugar algum. E, sinceramente, esse rolê das notas também não fez muito sentido. Porque, no final das contas. Eu, até, entendo que o rolê das notas poderia ter funcionado. Pra esse propósito de deixar o Magni menos preocupado com a escola. E mais preocupado em ser um deus. Em, sei lá. Pra, assim, interessar pela família ali dos gigantes. Mas, não fedeu e nem cheirou esse enredo. Na verdade, pra mim, foi uma facilidade de roteiro. Pra que o Magni se formasse no final de temporada. Não, em si, pra uma coisa que agregasse na trama durante a temporada. Então, assim, esse rolê das notas, pra mim, não fez muito sentido. Agora, falando do Fijor. Esse gigante pegou apreço por matar pessoas. Na temporada anterior, ele matou. Ele sentia um pouco de falta da emoção de matar. Do gostinho de matar. Então, ele foi lá e matou aquela secretária insolente. Insolente, assim, na visão dele, né? Porque ela fazia muitas perguntas. Ela não sabia de tudo que ele gostaria que ela soubesse. Ele foi lá e eliminou ela. Depois, ele foi ali falar com os pobres velhinhos. Que estavam fazendo uma trilha. Ô, pobrezinho. Mas, também, estavam no mesmo lugar. Tavam pedindo pra morrer. Ele pegou esses dois velhinhos. E levou ali pra cobrinha. Fazer uma boquinha, né? Comer um lanchezinho, um snack. Só que, assim, eu achei engraçado. Que a temporada trouxe essa abordagem No começo da temporada Pra esse personagem matar pessoas sem pudor. Tá ali com uma sede de assassina muito grande. E aí, no final de temporada A série simplesmente ignora tudo isso. E coloca o interesse amoroso pra ele. A mensagem que a série meio que passou na minha visão foi Ah, apareceu uma pepeca aqui na minha frente. Agora eu parei de ser serial killer. Não quero mais matar. Estou feliz. O amor mudou a minha perspectiva. Porque aquela funcionária ali do Fijor Que tava trabalhando com ele Gostava dele Só que ela não queria se envolver com o chefe, né? Então ela acabou dando várias indiretas Que gostava dele Mas ela não ia fundo. E acabou também Que o Fijor era um garoto mais introvertido Que ficava muito mais na dele E queria ser o bonzudo Que o pai dele gostaria que ele fosse Queria se mostrar mais pro pai Do que se ser quem ele gostaria de ser Mas no final das contas Ele fez coisas erradas E a série simplesmente ignorou as coisas erradas Colocou o amor na frente dele E falou Agora você tá amando Tudo vai ser ignorado Tipo, na minha cabeça não fez sentido algum E por falar em romance O Lawrence ficou com carinha da lanchonete E a construção desses dois Foi feita tão lentamente Desde a primeira temporada Que funcionou muito bem nessa terceira Não foi algo gratuito Que simplesmente colocaram ali Pra tentar criar um arco mais emotivo Pro personagem, não Foi algo que vem sendo construído Há um bom tempo E eles encerraram aqui muito bem Então foi um arco mega positivo Trabalhado no roteiro Com muita profundidade E outra coisa muito trabalhada no Lawrence Desde a primeira temporada É a canalice dele Atrapalhada dele Porque esse cara É a representação ali Escancarada do Loki Ele consegue ser irritante Em alguns momentos Ele consegue ser traiçoeiro Em outros momentos Mas no final das contas Ele é um personagem Que a gente gosta de acompanhar Principalmente aquela cena aqui Ele sai da casa ali dos gigantes Com a peruquinha preta Pra enganar o irmão dele Pra que o Fijor Conseguisse sair da casa E quem sabe Destruir o martelo Que eles pegaram o martelo Depois que o Depois que a cobrinha Regurgitou o martelo Enfim Ele enganou o irmão dele Falando Ai, foi tudo É a armação deles Eu não sei de nada Blá, blá, blá Um falso Um cínico Mas assim É a essência do personagem E funciona muito bem Mas a gente entende Que a construção desse personagem É em torno de ser traiçoeiro Ser tapaceiro E funciona bem Ah, e eu preciso comentar aqui Também sobre a Tweed A mãe do Loritz E do Magni Gente, ela continua muito fofinha Eu sempre elogio ela Em todos os vídeos Porque eu adoro essa personagem Ela tem um coração tão bom E me deixa com o coração quentinho Em todas as cenas que ela aparece Ela falando aí Da família dos gigantes Serem lindas Ela sempre é otimista Com as situações Ela casando Os enredos em torno dela Foram muito bem trabalhados Muito gostosinho De ser acompanhados Curti bastante a personagem Fiquei feliz Que trouxeram ela de volta aí Um adeus Não um adeus Porque ela morreu Mas um adeus Porque eu gostei da personagem E queria me despedir dela E agora vamos falar Do que tem episódio Que foi quase que O episódio Onde os deuses e os gigantes Se resolveram Principalmente Porque a gente viu A correria em torno do martelo Correria essa Que fez a Ren Atirar uma flecha Num garoto Fazendo esse garoto Provavelmente ficar cego E eu fiquei tão com dó Desse garoto Tipo O garotinho tava brincando ali E do nada uma flecha acerta ele E nessa correria toda O Magni consegue o martelo de volta Ele e o martelo ali Se beijam Porque é muito estranho a cena Mas ele trata o martelo Como se fosse uma pessoa Ele Ai martelo Que saudade Tipo Ele abraça E é bizarro Mas eu entendo É a proposta E faz sentido O Magni também Acaba regredindo E tentando entrar Na sua própria cabeça Pra entender Qual o conflito Que ele precisa enfrentar Qual o medo Que ele tem E ele acabou vendo a Isolde A personagem da primeira temporada Que eu não sou maior fã Não gosto muito dela Já achava irritante na primeira Morreu Mas sempre ficava voltando Essa praga Só que assim A Isolde Abriu os meus olhos Pro real propósito da série Pro real sentido da série Coisa que eu já vim anotando Há um bom tempo Mas que com essa aparição dela Só concretizou Qual a mensagem Que a série sempre quis passar Pra gente E os deuses se juntaram Durante esse quinto episódio Pra conversar Se eles iam lutar Contra os gigantes Ou se eles não iam lutar Iam fazer as pazes ali Fazer uma trégua acontecer E o Lorde queria Que essa trégua acontecesse Até porque O namoradinho dele Acabaria morrendo Segundo a história De Ragnarok Então ele não queria Que o namoradinho dele Da lanchonete morresse Só que assim O Magni decidiu Que ele queria lutar E aí ficou Gigantes versus deuses Deuses esses Que quase nem foram trabalhados Durante essa terceira temporada Sentiu um pouquinho De falta de trabalhar eles Porque trabalharam muito Na segunda Mas aí na terceira Deixaram de lado Colocaram uma cena Ou outra Falando o que cada um Tava fazendo Nada mais que isso E eu acho bom pontuar também Que o namoradinho do Lorde Estava ali A ponto de morrer Todo mundo falava Toda hora Que ele poderia morrer E ele tava super tranquilo Super susto ali Como se nada Estivesse acontecendo Morrer Nem ligo Eu achei um pouco surreal Isso sabe Todo mundo falando Que ele ia morrer E ele simplesmente Encarou como se fosse Uma coisa do dia a dia Mas aí acaba Que no final das contas O Magni Faz uma trégua acontecer Entre eles e os gigantes Ele solta ali O martelo dele A Saxia solta A lança dela Todos começam a soltar Suas armas E eles fazem As pazes Eles ali fazem Uma trégua acontecer Entre deuses e gigantes Eu achei essa cena linda A construção da cena Principalmente com foco Nas armas ali É no chão E todos jogando elas E eles meio que Olhando uns pros outros E representando O real propósito Dessa série Que nunca foi sobre luta Sempre foi sobre mudança E já já a gente fala Dessa mensagem Sobre mudança Guarda aí E o episódio final da série Foi marcado Por todos os personagens Evoluindo O Fijor saiu do cargo De chefão da empresa Coisa que ele nunca gostou Ele estava fazendo Pra se tornar o maioral E ele acabou saindo ali Com aquela funcionária dele Depois dele Abdicar do cargo E deixar a Sasha Ali coordenando a empresa E essa gestão dela Ela foi boa pra empresa Porque ela parou De emitir poluentes E fez ali Um acordo Pra a empresa Se tornar sustentável Pra a empresa Não poluir mais Como estava rolando E isso volta ao começo Da série Onde a gente viu Que a Isolde Era uma protestante E ela queria fazer a diferença Principalmente em torno Desses poluentes Da empresa E assim A Sasha fez a diferença acontecer Guardem isso Porque isso também Tem a ver com a mensagem Da série E aí chegamos Na cena da formatura Que é entrelaçada Com a batalha Dos deuses gigantes Que nunca aconteceu Mas que poderia ter acontecido Batalha essa Que se inicia Com o garoto Que a Ren Aceitou no olho Chamada de Rod Que é meio que O garotinho Que iniciaria Toda essa guerra Esse conflito Matando o namoradinho Ali do Loritz E os deuses gigantes Começariam a batalhar Uns com os outros E essa cena da batalha Entrelaçada com a formatura Mostrando A cena otimista Da formatura E a cena Meio que apocalíptica E distópica Da batalha Foi ótima Porque mostrou O lado positivo E o lado de guerra negativo E isso foi entrelaçado E também O lado de guerra negativo Teve tanta reviravolta Três reviravolta Um socando nas costas do outro O outro matando o outro O outro atirando no outro Acertando o outro Gente, uma doideira E foi uma doideira muito boa Eu gostei muito De toda essa representação aí Meio que apocalíptica do mundo A montagem da série Nesse final foi bem legal E trouxe novamente Pontos que eu acho interessante Até a gente discutir Pontos esses que são mais técnicos E não são de enredo Como por exemplo Um CGI Legalzinho Na medida certa A gente sabe que a série Não tem um grande orçamento Mas eles conseguiram fazer O feijão com a Ruiz Muito bem Principalmente nessa cena Ou na cena que aparecia A cobrinha ali Saindo de dentro do mar Era um visual bem feito Óbvio Não era um visual de milhões Aquele visual que a gente fala Nossa, que realista Não Mas na verdade A série conseguiu Usar o orçamento que ela tinha Pra fazer algo legal Com esses personagens E com essas cenas Que usavam mais tela verde Então ponto positivo Pros efeitos visuais Dessa temporada E outro ponto mega positivo É a trilha sonora Que trilha sonora maravilhosa Desde a primeira temporada Essa série acerta muito Na trilha sonora Mas nessa terceira Eles acertaram Mais do que eu imaginava Até baixei o álbum inteiro No Spotify Que foi tocado aí Durante essa temporada Porque muito bom E o enredo também Da série eu gosto bastante Tá? Não vou desqualificar o enredo Mas tem uma coisinha Outra ali Que eu faria diferente Ou mudaria Que eu acho que Às vezes a série Dá uma exagerada Em alguns pontos Ou esquece de trabalhar Em outros pontos E é isso Mas de um modo geral O final da série Na minha visão Foi muito gratificante Não era o que eu esperava Mas era o que a gente precisava O legal é que esse final Mostra que a série Nunca foi sobre batalhas Sobre guerra Foi sempre sobre O antigo Versus o moderno Por isso que a gente vê Os jovens deuses Os jovens gigantes Porque a série Sempre foi sobre os jovens Estarem ali Pra mudar E fazer a diferença E esses jovens Sempre eram manipulados Ou controlados Pelos seus pais Que eram ali Criados Por uma velha geração Que tinha outros conceitos Outras crenças E esses velhos Que são os pais Não aceitavam a modernidade E essa modernidade Foi apresentada Com esse final Que não teve batalha Onde todos os personagens Começaram a se unir E se tornaram aliados Foi algo otimista E também até o tópico Mas foi muito bom Eu entendo quem não gostar Desse final, tá? Não vou te julgar Se você não gostar Mas é legal você perceber Que a mensagem da série Sempre foi sobre mudança Sempre foi sobre a nova geração Ter voz Pra fazer a diferença Pra impedir uma guerra E pra fazer as pazes De uma maneira civilizada Até porque o mundo Sempre tá em evolução E a gente não tá Nos tempos da Idade Média Nos tempos antigos Onde as coisas Eram resolvidas na guerra Esses deuses gigantes Estão na atualidade No mundo moderno A série já indica Que a trama é sobre Revolução e mudança Desde o começo Quando a gente vê a Isolde morrer Ela era uma protestante Que queria fazer a diferença E todo o arco do Magni Vê ela nessa temporada final Que assim Eu detestava ela Mas ainda Eu entendo Que ela faz parte Do arco central da série E ela reforça A mensagem que a série Queria transmitir Sobre as lutas Que a sociedade moderna E principalmente os jovens Estão tentando fazer Pra que o mundo caminhe E eu sinceramente Ficaria triste Se algum dos personagens Centrais morresse Porque eu gostei de todos É... Então assim Eu não queria que os gigantes Morressem Nem que os deuses morressem Porém eu confesso Que eu senti falta Do Magni E da Sasha Nesse final aí Eu acho que eles tinham Uma química Que era pra eles Estarem juntos Não aconteceu Fazer o que Nem tudo que a gente Quer acontece Nem tudo é perfeito Mas de resto A série terminou De uma maneira ótima Com os deuses gigantes Ali sendo unidos Ficando juntos Se divertindo juntos Conversando juntos Gostei da série Do início ao fim Mas super entendo Que não gostou Porém eu preciso dizer Que talvez você não tenha gostado Porque você não entendeu Que a série queria transmitir Que no caso Era essa união Dos dois grupos Que no caso Era fazer a diferença Que no caso Não era sobre lutas E guerras E sim sobre O amor né Sei lá Eu acho que é mais ou menos isso E espero ter Explicado bem pra vocês Transmitido A minha visão sobre a série Enquanto vocês viram Dessa mais uma maneira Se vocês viram de maneira diferente Se gostaram Não gostaram Esse foi o vídeo de hoje Deixa o like Que é muito importante Se viu até esse ponto Deixa um rainho Nos comentários Que eu quero muito saber Quem viu até esse ponto do vídeo Gente Grande beijo Até o próximo vídeo E tchau